O jogo está tão emocionante que o goleiro está observando o jogo, parece o Marcos que ficava tomando um cafezinho, jogo da Libertadores. Nossa Léo, manda um coraçãozinho aí Léo. Que pancada, hein? Zagueiraço, hein Zaidan? E aí Nossa, Vanderlei! É isso aí Olá Ele voltou Legenda por Sônia Ruberti